Hoje, invista sua energia humana na sua intenção mais verdadeira e sincera para catalisar toda a energia e transformá-la. Opere a partir do mundo espiritual e do seu coração universal. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. E queridos e amados Kins, estamos desenvolvendo uma nova visão sobre o tempo. Hoje, o Kins 139, A tormenta solar azul traz o poder da autogeração. É um símbolo de iniciação pelo fogo, representando a tempestade, a nebulosa cheia de chuva purificadora e o relâmpago que desfaz qualquer estrutura falsa da realidade. Para os maias, é um processo de desintegração que move a pessoa da desconexão até a ascensão, preparando o sistema nervoso e circulatório para uma transformação completa. É uma tempestade eletromagnética da transmutação que limpa e acelera o corpo físico, mental, emocional e etérico. A tormenta azul fornece a água que purifica e sacia a sede espiritual. Quando catalisamos essa energia, ela nos ajuda a transformar a nossa visão sobre as coisas, as situações e as pessoas. E a meditação nos ajuda a receber a clareza necessária sobre os nossos processos internos. Portanto, feche os olhos, respire e reflita no mantra KIN. Pulso com o fim de catalisar. Realizando a energia. Celo, a matriz da autogeração. Com o tom solar da intenção, eu sou guiado pelo poder da visão. O tom solar, Kaua, que em maia nos convida a pulsar com a intenção e manifestar os nossos desejos mais profundos da nossa alma. Desenvolver a clareza das nossas intenções é agir de acordo com elas e nos leva em direção à realização. Quando entendemos e aplicamos o poder da intenção, podemos desbloquear o nosso potencial máximo e cumprir o nosso propósito divino. Esse tom nos ensina a utilizar os processos de mudança de modo inteligente. A sua intenção em acessar a magia da vida, que deve ser motivada pelas transformações que precisam ocorrer a fim de que as velhas estruturas se rompam e você consiga realizar o seu propósito de maneira fluida, autogerando energia emocional coerente. As transformações são necessárias e se tornam benéficas e realizadoras quando você finalmente está consciente de que a intenção é uma energia viva. Quando você deseja, ela pulsa para o universo. E as mudanças são ferramentas poderosas que capacitam você a utilizar toda a sua energia de modo construtivo. Para isso, é necessário estar consciente que Kawaki, a tormenta, vem derrubar os seus padrões e crenças antigas para que se construa uma nova estrutura individual de percepção da realidade. Portanto, equilibre-se, centre-se em suas emoções respirando e catalizando-as de modo a transformá-las por meio da compreensão e do necessário acolhimento das modificações que devem ser feitas. E evite se submeter aos temperamentos do ego que resiste à mudança e à demolição das energias mal geradas e antiquadas. Reinvente-se e inove-se utilizando o poder catalisador de Kawaki, o qual acelera os processos de maneira surpreendente, desde que você tenha uma intenção clara de se autotransformar. E evite esperar ver o mundo e pessoas diferentes e modificadas enquanto você não se permitir intencionar e realizar uma mudança interna. E meus amores, este processo pode ser intenso, mas ser acolhido pode levar a uma mudança transformativa em todos os níveis do seu ser, incluindo o físico e o emocional. A vibração do corpo se eleva e o novo alinhamento é o estupendo processo de aceleração que transmuta as sombras do passado, incluindo experiências, julgamentos, formas de pensamento e antigos padrões que mantêm você a prisões mentais. E lembre-se, esteja consciente que você escolheu fazer parte desse renascimento, tanto no nível planetário quanto o pessoal, tornando-se o modelo vivo da nova realidade. A tormenta azul é amigável, é prestativa, canalizando e acelerando ou diminuindo a autogeração, operando a partir do mundo espiritual e do coração universal. Seja receptivo ou receptiva à iniciação e à purificação. Desperte o seu ser trovão interno e libere a sua energia. Pulse a sua transformação para o mundo e torna-se um catalisador natural dessas mudanças, aonde quer que você vá, para o benefício de todos os seres. Em LaCache, eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir a este vídeo e compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente do seu coração. Dessa forma, ajudamos mais e mais pessoas a receber uma nova visão sobre o tempo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho. Gratidão eterna. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. E aí Vamos lá.